O desenvolvimento humano, a pobreza, a partir da imersão da questão ecológica, há um novo sujeito de direitos protegidos, que são as gerações. O direito ambiental representa, conduzindo-lhe pérdidas de chances, o homem do povo, no centro do poder político e econômico. Aqui nesse seminário, nós estamos discutindo como avançar mais ainda, para que com uma legislação boa, com boas constituições, se possa garantir, para o presente e para o futuro, um meio ambiente equilibrado. As leis brasileiras de proteção do meio ambiente são consideradas das mais modernas e avançadas do mundo. O Brasil, portanto, é um modelo no que se refere à legislação ambiental. Nós temos dois grandes problemas. Primeiro, é uma aplicação inadequada dessas leis. O segundo problema, mais recente, é o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas legislarem, não para fazer avançar a legislação que nós temos, às vezes, leis que estão aí há 15, 20, 30 anos, mas legislarem para retroceder. Hoje nós vemos uma facilidade maior de licenciamentos ambientais, de obtenção de licenciamento ambiental. Nós tivemos a alteração no Código Florestal, que diminuiu a proteção dos direitos. E, nesse momento, o Poder Judiciário passa a exercer um papel ainda mais importante para tentar defender esses direitos que estão sendo ameaçados. Os juízes, eles acabam atuando não só para evitar ou desfazer atos que são contrários à proteção ambiental, como também para determinar ações de políticas públicas ambientais. E, ao mesmo tempo que estamos tratando da constitucionalidade, do direito constitucional ao meio ambiente, aos direitos humanos, a importância que temos, o Senado e a Câmara apreciam medidas provisórias que tiram direitos das populações, que diminuem unidades de conservação, que ameaçam os direitos das populações indígenas. Tudo isso que queremos fazer de proteção ambiental se choca com a mentalidade que prevalece na sociedade mundial por conta dessa busca de aumento da produção industrial. Nós, os seres humanos, brasileiros em grande quantidade, nós ainda vemos que o futuro que desejamos é mais carros e não ar limpo. É mais produtos e não melhor bem-estar. A mentalidade que prevalece, o imaginário dos seres humanos, dessa civilização industrial, impede que consigamos ter a proteção ambiental necessária. Legenda Adriana Zanotto